Fala galera, beleza? Matheus Gamerplays trazendo de volta pra vocês E bom galera, hoje eu já comecei aqui numa partida de Sky Wars Porque mano, eu sei que esse mapa tem mesa de encantamento lá no meio E tem itens pra encantar Então hoje a gente não vai morrer Eu não quero morrer E por que eu já comecei dentro da partida? Galera, por causa que... Por causa que... Pra gente não perder tempo Que sempre eu não consigo É, eu sempre perco muito tempo falando no lobby Então hoje eu já decidi já começar aqui Ih mano, tá difícil? Né, eu já decidi começar aqui ó Ih, deu ruim Deu muito ruim Deu não Aí O cara é o ninja né, dessa estratégia E eu vi que tinha uma botinha de diamante e eu não peguei Pela velha Esse daqui eu já não posso quebrar Porque senão já viu né Bom, eu vou ter que encantar meu machado velho, é isso mesmo? Tá, vai Vamos pro meio, vamos pro meio Opa, nossa Surprise Mentira Ah não, 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 não Puta Verde Olha os caras, véi Ô, baú Ô, baú Filho da mãe Eu vou ficar bolado hein, fé Aí, agora vê Cara, isso aí Tranquilo? O cara Tio Amorou Ô, vamos pra outra Vai Beleza galera Voltei então Mano, que raiva Aquele cara me matou Velho Vai, vai, vai Você começa na habilidade Aí, foi Mano, quem Ah, entrou ali Não tinha ninguém ali Ô Ladrão Bom galera Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu trago mais Episódios de De Nova Era Por causa que Não tá muito bom Vocês não tão deixando like Eu não sei se vocês estão gostando Então eu não tô trazendo Mas se vocês Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Que eu posto, beleza Eu ia gravar no lugar desse Só que daí eu lembrei que ninguém Tava avaliando Eu tô achando que vocês não tão gostando Mas então Deixa aí nos comentários Que daí Eu volto com a série, beleza Bom Eu não quero perder meu tempo Eu já quero ir pro meio Né Eu sei que aquele cara tá esperto Ele tem outro Filha da mãe Já volto Beleza galera Voltei então aqui, né Mano A gente não pode ficar morrendo todas não Tá virando graça Essa bagaça aí Vai louco Firmeza Bom Agora precisa ganhar, hein Ah bom Só achei que tinha caído pra fora do mapa Só achei Cadê meu arco, velho Ô Ah não Cadê meu arco, tio Ah galera Se não dá, hein Mano Aquele cara ali tá esperto Pra caramba Deixa ele vir Deixa ele vir Ô bosta Sai, velho Moleque chato, tio Até parece Espada toda de dano, né Menino feio Ah, velho Olha isso, mano Como o cara me mata assim, tio Ah, que raiva Tá, vamos pra outra Beleza galera Voltei Desculpe o rage Já estou Mais Conformado Que Tá tenso Tô estressado Porque eu não ganho de jeito nenhum aqui, mano Eu sou muito bom E aqui não tá dando de jeito nenhum Não tá dando Na moral Eu tô tentando 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 Mas não tá dando Mas beleza A gente já tá aqui Bem equipado, né E agora É ir pro meio Calma aí Ó, mano Velho Tá achando que eu sou otário, tio Ui Ai, mano Se eu morrer Não é pra esse cara, velho Eu vou dar um rage Do tamanho De nem sei o que Ah, galera Ah, não Ó, que raiva, velho Ah, não dá, galera Vou trocar de servidor Já volto Beleza, galera Voltei aqui Já começou Desculpa aí Viu? É Então, a gente tá com o kit De TNT Infelizmente Eu queria tá muito Com o meu kit De Enderpeel Ó, o cara ali Morrendo, ó Ó, o cara ali Morrendo, ó Nossa, que beleza Ó, ó Tchau Que beleza De kill, mano Que eu dei ali Nossa, galera Essa daí Merece o like, hein Essa foi Da hora, hein Mas, bom Aquela lá A partida Tá muito difícil Muito difícil mesmo Aquele servidor Tudo é mais difícil Tudo mesmo Não sei porquê E, mano Por que que eu fico vulgado Sempre? Né? É sempre Toda vez é isso Deixa eu quebrar o baú Aí Ah, que beleza Botinha Tamo full armor Porém a armadura Tá horrível A única coisa que tá bom É capacete Peitoral Só A calça e a bota Tá horrível Vamos tentar Descolar de ferro Pelo menos É, não Vai ter que ser isso mesmo Uma botinha de ouro Melhor que de couro, né? Mas, beleza Vou nem pegar esses fatos Que eu não quero Bom Eu criei meu kit de enderpeel É muito melhor Que esse daqui De explosão Só é bom pra matar Daquele jeito ainda E eu preciso ficar Muito esperto Com esses caras Que esses caras É ligeiro Ali Tem um ali Bom, mas nesse lobby Aqui eu sou muito bom Ai Que raiva Desses blocos Bugados Quase Peitoral de ferro Ai sim, galera Oh Deu muito bem Deu muito bem Deixa eu pô Aê Mano, aquele cara Ele tá achando Que ele é ok Velho Ele tá indo pro meio Preciso de bloco Deixa eu pegar bloco Que eu vou fazer Uma estratégia, galera Muito da hora Muito da hora mesmo Deixa eu pegar comida Eu vou fazer uma coisa Que eu fazia Quando eu não gravava E sempre dava certo Deixa eu subir aqui Uma torrona Sobe logo Porém Essa tática aqui É um pouco mais demorada Beleza Ela é mais demoradinha Aí, beleza Melhor subir de pedra, né Aí Foi Ó Você faz assim Uma base Mano Ai Que raiva Esses blocos Bugado Vai logo Bom Hoje talvez Tenha mais um vídeo Beleza Eu não tô estressado não Tá bom É que Bem pouquinho É por causa que aquele O servidor lá Mano É muito complicado De ganhar Só que eu gosto De jogar lá Por causa dos encantamentos Só que eu nunca consigo Ganhar lá Já que eu consigo Entendeu Bom Beleza A gente precisa De mais blocos Daqui é muito pouco Eu inventar moda Mas nem vou Deixa eu fazer assim Uma proteção Pra nós De areia mesmo Porque Deixa eu colocar Deixa duas Deixa duas areia Porque se alguém Tentar subir Eu taco em cima Daí vai sufocar Entendeu E pedra Aí beleza Beleza Daqui tá bom E a gente fica aqui De olho Bom A hora que for acontecer Alguma coisa Eu volto Tá bom Porque por enquanto Tá meio paradão Já volto Então até já Bom galera Agora que eu lembrei Que eu tô com o kit De TNT Ó Taquei Ixi Filha de uma mãe Ah galera Tá toda hora Olhando pra aqui A hora que for acontecer Alguma coisa Eu volto Então até já Bom galera Dei um zoom nele Ali pra ver Ai 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 Calma Ah não Sério Que tem mais Olha Tá toda hora Olhando pra cá Meu Deus Galera Vai dar ruim Isso hein Pra ele Porque pra nós não Mas só isso Daí eu tô aqui de olho Senão o vídeo Vai ficar muito longo Na hora que for Acontecer alguma coisa Eu volto Então até já Beleza galera Voltei então aqui Eu tô Vou tentar Acertar a água ali Eu sei que não vai dar certo Mas eu preciso Tentar Eu tô Brincando ali com o cara Apertando shift Pulando Ele tá fazendo A mesma coisa Tem um O outro cara ali Tá totalmente Moscando E eu tô tentando Ver se eu acerto Aquela água Então vamos Nossa Mano Meio Um coração Velho Não tinha bloco aqui Eu não acredito nisso Agora tem que regenerar a vida Bom O cara ali Tá totalmente Mosca Eu vou voltar Eu vou voltar Pra minha ilha Pra me pegar Mais bloco Porque Senão não vai dar Aí Oi Foi Vou pegar bloco Aqui Não tem bloco Maravilha Também não tem Só falta Eu vou ter que desmanchar Essa casa aqui Pra pegar bloco Sai Aí foi Aqui também não tem Ele rebaou né Bom O cara lá no meio Tá moscando Moscando demais Bom Mas eu vou Ter que pegar Alguns blocos É porque o vídeo Tá ficando muito longo Por isso que eu tô Dando esses cortes Aí Mas ó Ixi Galera Lascou demais Vamos subir aqui Ó Deixa eu subir por aqui E a gente quebra Um telhado aqui Pra gente pegar bloco Mas então é isso Eu vou pegar alguns blocos Aqui Vou ver o que eu faço Eu já volto Então Galera Eu cortei E o cara Acabou de morrer Feio O cara do meio Morreu pro void E eu tô bugado Aqui Só tem um e um cara Eu já volto Beleza galera Ele tá vindo aqui Eu tô Eu vim pra outra ilha Aqui pra pegar bloco E mano Eu tô muito nervoso Ele tá vindo aqui Ó Deixa eu quebrar Quebra 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 Ali eu já não consigo Né filho Ele é demais Deixa eu ir pro outro lado Galera Ele tá vindo Eu tô morrendo de medo Filho Ele tava no meio Ele fez a rapa No meio Deixa eu tirar os itens Que não vai prestar E pegar os que presta Aí Agora é só equipar Deixa eu me equipar Aí Agora galera Agora pra ele vir aqui É mais difícil né Olha Ele tá ali onde eu tava E mano Tá tenso Deixa eu ir lá em cima Vai que lá tem uma Calça de ferro Daí é full iron Daí Daí Nossa Aí a gente fica bem equipado Mas vamos lá então Duvido muito que tem um full iron lá Ah galera TNT mano Nossa TNT vai dar uma luz Pra nós hein Morreu GG galera Nossa Ah não Eu queria uma luta Não teve luta Ah Mas então é isso né Muito obrigado A todo mundo que assistiu Like Favorito Se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos né E bom Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se inscreva no canal Passa pros amigos Se inscrever também né Eu preciso de ajuda Pra divulgar o canal A gente tá com nove inscritos Eu preciso de mais inscritos Senão Fica mais difícil né Mas então é isso Ajude nós A divulgar o canal E eu tô aqui Com vocês Gravando Mas então é isso Hoje talvez Saia mais um vídeo Não é certeza Mas É quase Mas então é isso né Já falei isso umas dez vezes Mas então beleza Um abraço Deixa o like Favorito Se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos Mas então é isso Um abraço E Falou Tchau